Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa, antes de mais nada eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final, cara. É muito, muito, muito importante, cara, pra todo mundo. Vamos lá então. Bom, eu estava na rua, eu fui, estava no meu curso, eu fui fazer alguns pagamentos no banco, fui, cumpri com algumas obrigações que eu tinha hoje, né. E aí, cortei o cabelo, como vocês viram, tô com esse cabelo de sarará aqui, mas tá bonito, achei bonito, pelo menos, mas minha testa ficou um pouco grande. E aí, eu cheguei e tinha uma encomenda pra mim. Pelo título do vídeo vocês já sabem o que é, então eu recebi essa caixa aqui. Eu até tinha feito uma encomenda nos Estados Unidos, então achei que tinha chegado um produto, mas não. Aí eu abri essa caixa aqui e eu fiquei muito feliz, cara. Eu fiquei muito feliz porque eu recebi isto aqui. Pra quem não sabe, isso aqui é uma placa especial do YouTube, que o YouTube dá pra quem alcança a marca de 100 mil inscritos ou mais. Eu já devia ter ganho essa placa há muito tempo, só que na época o sistema de envio dos códigos do YouTube era bem ruimzinho. E eu mandei e-mail pra organização do YouTube. Em prazo de duas semanas, eles enviaram a placa e chegou aqui pra mim. Então aqui tem, parabéns, por ter chegado aos 100 mil inscritos, Guilherme Oz. Tá aqui, né. Ela é feita de acrílico com metal e um alumínio, tá. Isso aqui não é prata. Ele simula o plata, né, mas é alumínio. E aí eu fiquei muito feliz. Eu vou primeiro dar uma lida aqui no documento, que veio junto do documento transparente. Que é uma mensagem padrão, que eles mandam pra todo mundo que recebe essa placa. E depois a gente vai falar do tema interessante desse vídeo. Porque vocês já viram muitas pessoas recebendo essa plaquinha aqui. Só que aí vem a polêmica. Vem os mamilos, tá. Vamos lá. Isso aqui tá em inglês, eu vou traduzir pra vocês direto. 100 mil inscritos. Isso é mais que o dobro do tamanho do Coliseu Romano. E mais que 10 vezes o número de pessoas que quebraram o recorde mundial de dominó humano. Nós entendemos a dedicação e o talento que leva para chegar a 100 mil youtubers. 100 mil youtube viewers, né, que seriam os realizadores de youtube. Ou os inscritos. Nós queremos que você saiba que nós não vamos deixar as suas conquistas passarem em vão. Você entregou a audiência. Agora nós estamos entregando a recompensa. Para comemorar os seus 100 mil inscritos, por favor aceite nossos parabéns com esse silver play button. Que foi o que eu mostrei pra vocês. Nós sabemos que você vai continuar criando conteúdos maravilhosos. E vai trazer mais fãs. Então, queremos achar novas formas de te recompensar. Obrigado por ser tão incrível. Sinceramente, Thomas C. Pichet. Que é o Tom Pichet, na verdade o nome dele, né. Que ele é o cabeça do sistema de operações globais do youtube em relação a conteúdos. Tem a assinatura dele aqui, é um documento oficial. Ele assina aí e manda pra mim, né. Tá. Até essa parte do vídeo, todo mundo já viu. Todo mundo já viu um monte de youtuber mostrando isso aqui. E a próxima placa é só com um milhão de inscritos. Agora, a gente vai falar do Brasil, né. Aí, aí a minha, meu semblante, ele muda, né. Meu semblante, ele realmente, ele muda. Tá. Vamos pensar o seguinte, tá. Isso aqui, tá. Essa placa aqui, esse troço aqui que eu mostrei pra vocês. É uma premiação. Não me leva a mal. Eu tô muito feliz de ter recebido ele. Só que aí que vem o porém. Uma premiação é como se eu tivesse, sei lá, participado de... De um concurso internacional, tipo de artigo científico, de faculdade. Ou uma premiação de uma academia de letras ou coisa do tipo, tivesse recebido um prêmio, né. Então, basicamente, a gente chama isso de premiação. Certo? Só que o nosso país, ele tem políticas tão porcas, políticas econômicas tão vergonhosas, que eles consideraram isto um produto, tá. O que acontece? Se o YouTube não colocasse que isto é um produto, eles não conseguiriam enviar pra cá. O Brasil não deixaria entrar uma premiação. Repito, um reconhecimento por um trabalho feito. Tá? Tô até gritando aí, tô todo estressado. Aí o que acontece? Nós temos esse papel aqui, tá. Esse papel aqui é um papel que vai mostrando aí de onde ele foi enviado. Vou até dobrar aqui, né. Ele veio de Indianápolis, dos Estados Unidos, lógico. Tem o telefone deles, aqui tem meu endereço. E aqui dá a descrição do produto. Seria uma plaquinha de acrílico e de metal. Acrylic and Metal Award. Award é um prêmio. Certo? Essa é a tradução. E eles declararam o valor como 99 dólares. Tá? Então, eles disseram que, pra entrar no Brasil, eles tiveram que dizer como se eu tivesse pago 99 dólares ao YouTube pra me darem isso. O que não é verdade. Eu não paguei absolutamente nada. Não foi uma transação comercial. Eu não paguei por isso. O que acontece? Aí nós temos a nossa linda, maravilhosa Receita Federal. Alfândega. E aí, eles consideraram como se eu tivesse comprado isso aqui. Então, até aqui, que veio dos Estados Unidos e foi pro Brasil. Pesa quase 2 quilos. E o preço cobrado por isso aqui seria 99 dólares. Tá? Aí a gente tem que eles me cobraram imposto sobre isso. Então, eu tenho que eu paguei 60% de taxa de importação. Que seria a taxa sobre o valor declarado mais o valor do flat, né? Do flat glattis. Que é 225 reais. Que seria a transformação dos 99 dólares. Então, ou seja, 135 reais de imposto de importação. Mais o ICMS. ICMS é um imposto que vai pra negociações e etc e tal de importações estaduais. E no caso, a taxa de onde eu moro, o governo do sul é de 17%. Cada estado tem a sua taxa. Então, é o valor declarado, mais o valor do frete, mais os cálculos. E isso dá 74 reais. Somando-se todas as alíquotas aqui, fora alguns outros impostos que o Brasil bota, né? Como serviços de postagem e tarifas internacionais, do DAER e etc e tal. O Brasil disse pra mim, cara, você ganhou um prêmio, mas você vai ter que pagar 269 reais e 42 centavos de imposto. Eu não estou brincando. Eu realmente não estou brincando. Eu gostaria muito de estar brincando. Ó. Eu vou tentar botar aqui pra vocês verem. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Deixa eu focar aqui. Ó. Ali, ó. Total do débito, 260 e 9 com 42. Ou seja, eu tenho esse boleto, eu vou ter que ir até uma casa lotérica, um banco, e eu vou ter que pagar por ter recebido um prêmio. Ou seja, esse país, ele é tão podre que eu tenho que pagar por me destacar em algo. É como, sei lá, se um cara do Mato Grosso ganhasse o prêmio Nobel da Preservação Ambiental, o prêmio Nobel da Paz, e pagasse imposto pro governo por ter ganho um prêmio internacional. E não é um prêmio nem monetário. Se fosse um prêmio em dinheiro, eu até concordaria. Mas, cara, é um item. Eu não recebi e não paguei nada por ele. E o governo quer que eu pague 270 reais. Então a gente chega num absurdo, num absurdo tremendo nesse país. Porque tu recebe um prêmio e tu tem que pagar pro governo por ele. Tipo, oi? Oi, tudo bem? Terra? Prêmio? Então, cara, eu realmente tô muito puto. Eu vou pagar esse valor. Eu não tenho como entrar na justiça e ficar, porque eu vou gastar muito mais em advogado do que nisso. Mas, realmente, é uma grande tristeza. Esse país, ele pune quem estuda, pune quem trabalha e pune quem se destaca. É bem assim, cara. Quem tem um emprego melhor, paga mais imposto. Quem se destaca, paga por premiação. E quem estuda, tem que pagar uma escola particular e tem que pagar vários encargos e impostos em cima dela. Sendo que a educação pública é uma bela de uma porcaria. Então, cara, tá feito o meu vídeo. Não é nada com relação ao YouTube. O YouTube mandou tudo direitinho. Foram muito eficientes. Cara, para as primeiras que eu vou falar isso, parabéns, Google. Meus parabéns mesmo. Porque vocês fizeram muito bem, cara. Vocês mandaram super rápido. Conseguiram fazer como em duas semanas que o produto chegasse num país que não tem como chegar. Sem ficar preso na alfândega. Então, por isso, muito obrigado, YouTube. Vamos ver se algum dia a gente chega aí num milhão de inscritos daqui a alguns anos. E eu consigo uma outra plaquinha dessas. E, senhores governantes, senhora Receita Federal, senhora alfândega. Eu espero que, do fundo do meu coração, que aconteça um terremoto. E todos vocês sejam sugados para o canto do inferno, que é onde vocês merecem estar. Tá? É bem isso mesmo. Eu espero que vocês tomem veneno e vocês morram. Tá? E era isso aí, então. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!